Tá longe, ainda pega, já pega. Já pega. Deixa eu colocar aqui no zoom. O seu lado me quer bom de câmera. O que é o seu celular 1J2 o quê? Prime. J2 Prime. O nome do Felipe. Não, deu o Core. Cadê Core? Core, o Core, o Core é o Core. Não, eu cresci aqui. Metade do meu crescimento foi aqui. A mãe, a mãe disse que a mãe disse que foi me passar por terra. A mãe disse que foi me passar por terra. A cor, a cor, ela se morreu. Não se sente que o ônibus tem de brinquedo que o ônibus. É o trem, porque é o ônibus. É difícil achar brinquedo de 3 a 3 a 3 a 2 a 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.